Uma comitiva da Embaixada e do Consulado de Luxemburgo no Brasil visitou a Assembleia Legislativa na quinta-feira. O grupo foi recebido pelo vice-presidente do Parlamento, Nilson Berlanda, além dos deputados Dirce Heiderscheit, Moacir Sopelsa e Rudinei Floriano. Lideranças do município de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, também acompanharam a visita. Na pauta, o fortalecimento de parcerias com o nosso Estado, que concentra o maior número estimado de descendentes de Luxemburgo no Brasil. Esta é a primeira vez que a Embaixada visita um Estado com todos os diplomatas juntos. Segundo o embaixador, isso demonstra a importância de Santa Catarina para aquele país. Especialmente devido aos laços históricos, aos descendentes dos imigrantes que ajudaram a criar o Estado, que é um dos mais produtivos e mais eficientes do Brasil. E também devido às relações econômicas com o seu Estado e o potencial que nós temos para a cooperação futura. O vice-presidente da Assembleia Legislativa elogiou os indicadores de Luxemburgo. O pequeno país da Europa, com população quase equivalente à cidade de Joinville, tem uma das economias mais desenvolvidas do mundo, com elevada renda per capita. A expectativa do parlamentar é que esta visita seja o ponto de partida para a construção de novas parcerias. Temos uma população muito grande em Santa Catarina que é descendente de Luxemburgo e que muitos assuntos chamam a atenção deste país, que certamente a gente vai usar isso para Santa Catarina na base da troca de informações entre Santa Catarina e o consulado embaixador de Luxemburgo. Aquele projeto cultural em serviço de Luxemburgo. Aloeian detalhe é que é sobre o volume. O volume de la credção é mais proibido,